O Ministério da Saúde diverte, perder a amizade verdadeira é prejudicial à saúde. Em uma meta determinante, o sábio sabia que a sabedoria é desejar o bem ao seu semelhante. Interessante. Do ponto de vista, olhe para os dois lados antes de atravessar a pista. Mestre de cerimônia não é psicanalista. Até quando você vai tomar café lendo revista. Falta de amor, respeito e confiança. A cada dia eu vejo mais e não perco a esperança. Independente da visão conturbada e retorcida, se é pro bem da maioria, então conte com a minha torcida. O argumento é muito pouco quando olhar é verdadeiro. Tá faltando seriedade em cima do picadeiro. Cada um olhar por si e já não pensa mais no próximo. A diferença eu vou fazer e é nela que eu aposto. Faço a mudança acontecer de uma forma bem natural. Papai Noel que presenteia as vodkas no carnaval. Já não consigo entender, pois energias me conduz. Visualizo na madruga os espíritos sem luz. A força que me conduz vai mais além a positiva. Estou curando os pensamentos e sarando todas as feridas. Com passagem só de ida, isso não me satisfaz. Atitudes diferentes, mas somos todos iguais. A cada passo conquistado, flexionando o joelho. Dignidade e caráter ao se olhar no espelho. O preconceito ainda cresce. Eu tô querendo exterminar. A mudança é favorável, se você acreditar. O de melhor pra mim, quero pra ti em novo. Se não for nessa vida, eu volto de novo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto